Como te esquecer Tem pessoas que não deveriam nos deixar tão de repente E permanecer nas nossas vidas para sempre Feito o amor de Deus eternamente Que saudade, Pai, que saudade, Pai Sua presença ainda está tão viva em mim Em cada canção, em cada oração Eu não me canso de dizer saudade, Pai Que saudade, Pai, que saudade, Pai Sua presença ainda está tão viva em mim Em cada canção, em cada oração Eu não me canso de dizer saudade, Pai Eu nunca vou te esquecer saudade, Pai Tem pessoas que não deveriam nos deixar tão de repente E permanecer nas nossas vidas para sempre Feito o amor de Deus eternamente Que saudade, Pai, que saudade, Pai Sua presença ainda está tão viva em mim Em cada canção, em cada oração Eu não me canso de dizer saudade, Pai Eu não me canso de dizer saudade, Pai Que saudade, Pai Que saudade, Pai Que saudade, Pai Eu nunca vou te esquecer saudade, Pai Eu não me canso de dizer saudade, Pai Eu nunca vou te esquecer saudade, Pai 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 Saudade, Pai